Olá pessoal, sejam bem-vindos no nosso encontro de hoje. Hoje eu vim falar para vocês aqui então sobre a entrada de Plutão em Aquário, conforme eu prometi. E é uma questão bem importante, porque vai movimentar todo o sistema planetário. Então eu demorei um pouco para a gente falar sobre isso, porque eu estava pesquisando, trazendo informações que eu quisesse trazer da forma mais positiva, mais interessante para o nosso contexto aqui do canal. Então essa entrada de Plutão em Aquário começou já em 2023, lá em março, quando entrou a primeira vez, depois saiu, entrou de novo e agora dia 17 entra definitivamente. No domingo agora, dia 17 de novembro, Plutão entra por 20 anos no signo de Aquário. Isso representa então o pico, o ápice desta entrada da era de Aquário. E essa entrada de Plutão em Aquário, ela promete ser transformadora para toda a nossa humanidade. Ninguém sabe bem o que vem pela frente, mas a gente pode ter uma ideia vendo as questões que já aconteceram no passado. Acredito que essa escolha que foi feita lá nos Estados Unidos, com a eleição que teve, já é um indicativo, já é um indício de escolhas que a humanidade está fazendo, pelo menos aquela região do planeta está fazendo. E todas essas questões políticas que vêm acontecendo também no planeta, já são fortemente indícios da sociedade que está levando para uma nova era, para uma nova mudança. Não sei se é bom ou se é ruim, mas são questões que se apresentam e nós precisamos olhar para isso, né? Então, ele é um trânsito planetário que transforma toda a nossa sociedade. Plutão representa o quê? Representa a transformação profunda, regeneração, a questão da vida e da morte, a questão do poder pessoal, a fênix, aquela coisa de ressurgir das cinzas. Então, questões que já pareciam perdidas podem ser retomadas, processos que pareciam ter acabado podem voltar à tona. Tem muita coisa aí que precisa ser vista. Então, a questão da regeneração, ela é muito presente nessa energia do Plutão, da renovação da vida, da renovação do que vem pela frente. Então, a entrada dessa energia de Plutão em aquário, ela vai simbolizar, sim, uma inovação na vida de todos nós. Pode ser que questões tecnológicas aumentem, avancem, a questão das IAs, das inteligências artificiais, vai aumentar muito. A coletividade dentro da questão de um olhar para o próximo, do olhar para o outro. Tudo isso é de suma importância a gente ficar atento agora, a partir de agora, desta nova entrada, desta nova era. Então, muitas questões vão se manifestar, e já estão se manifestando com a influência de Plutão em aquário. E isso vai aumentar cada vez mais dentro dessa energia que se apresentará. A biotecnologia, a energia sustentável, a mudança da consciência do grupo, da coletividade, o avanço exponencial da inteligência artificial vai ser um aspecto bastante importante. Vamos observar também mudanças sociais, a busca da sociedade por uma coletividade, por uma questão mais de justiça, de igualdade, de conectividade entre os povos, de entrar numa unificação de informações também, que as pessoas vão se sentir mais ligadas a buscar a coletividade numa forma mais justa, mais coerente, mais humana. humana, também, se espera isso, pelo menos, trazer essa questão do indivíduo dentro do Uno. Então, isso também da unidade da nossa humanidade, tudo isso vai ser muito importante. Esse Plutão em aquário vem quebrar paradigmas de valores. Quais valores? Valores de família, valores de caráter, valores também relacionados ao que realmente importa. Então, ninguém mais vai aceitar trabalhar por dinheiro. As pessoas não vão mais aceitar trocar horas por dinheiro, vão valorizar mais essa questão também de aquilo que realmente importa. Eu estou me beneficiando, o que eu faço realmente é importante, o que eu faço me alimenta, me traz prazer, me traz plenitude. Isso também vai ser questões que vão ser bem pensadas daqui pra frente, né? E vocês vão ver também máquinas tomando o posto de pessoas em situações mais, também, em trabalhos mais pesados. Então, o trabalho vai se utilizar. Porque também, ao mesmo tempo que Plutão entra em aquário, a casa dois, que é a casa do trabalho, está sendo ocupada por peixes. Então, o peixe é um planeta mais sutil, que vai se utilizar toda a matéria do nosso planeta. Já se utilizou o dinheiro, o ensino, as universidades virtuais, cursos virtuais, a própria internet se expandindo dessa forma que a gente vê. Tudo isso tem a ver também com essa nova era de agora, né? Então, como é que ele pode afetar a gente individualmente também, né? Apesar de ser muito coletivo, ele vai nos afetar individualmente. Eu vou fazer um outro vídeo falando só sobre cada signo, tá? E afetando cada signo. Então, a gente vai ser desafiado na nossa zona de conforto. Aquilo que a gente acreditava vai começar a ser questionado. As nossas crenças, né? Principalmente crenças familiares, crenças de pais, avós, bisavós. Porque é muito importante a gente aprender o novo, a gente aprender a conexão com a nova era. Então, as crenças sobre o passado, crenças sobre o que a gente acreditava ser sólido e verdadeiro, isso tudo vai ruir, né? O novo precisa vir e ele não vai pedir licença, ele vai chegar com tudo, né? E a gente tem que estar preparado por isso. Por isso, a gente vem trabalhando tão fortemente na nossa transformação interior, na nossa autoanálise, no nosso crescimento, no crescimento de coisas que são importantes mesmo para o nosso espírito, para alimentar a nossa alma. E a gente aqui no canal bate muito em cima dessa questão, né? De alimentar a alma, de crescer espiritualmente, crescer na nossa consciência, de que forma nós podemos alimentar o nosso espírito para que a nossa alma fique feliz, fique calma e se manifeste aqui da melhor forma possível. Então, essa conexão com o coletivo, ela vai nos forçar a olhar para a sociedade de uma forma mais amorosa e também entender que ninguém vive sozinho, que um precisa do outro, que um precisa colaborar e contribuir com o outro, que um vai precisar, de alguma forma, se doar para o outro sem interesses, né? A gente viu fortemente isso aqui no Rio Grande do Sul e agora há poucos dias aqui na Espanha, tudo isso vem mostrando como o coletivo vai precisar se movimentar. E não só através de tragédias, mas também através de coisas boas, né? Que eu acredito que muitas coisas boas estão para se apresentar para a nossa humanidade. mas a gente vê esse movimento do coletivo precisando se movimentar um pelo outro, né? Então, isso é a Era de Aquário, isso é Plutão em Aquário. É a verdade sendo mostrada e o ser humano não podendo não fazer nada, né? Um tem que olhar para o outro e isso vai ser cada vez mais forte a partir desse dia 17. Então, vai desencadear de forma profunda essa transformação interior, essa transformação coletiva e essa verdadeira essência divina do Criador se manifestando em cada um de nós, né? Então, os próximos 20 anos, que é quando Plutão faz esse trânsito por Aquário, serão marcados por intensas transformações em todos os níveis, né? Mas, principalmente, nessa questão do olhar para o próximo, do olhar para o que precisa ser renovado, do olhar para o que precisa ser visto, né? E cada um vai encarar a sua realidade interna. Cada signo vai ter aí a sua importância e os seus desafios pessoais. Vamos falar disso logo num outro vídeo, né? Que eu pretendo gravar pra semana que vem esse vídeo sobre os signos, tá? Então, como cada um de nós vai vivenciar vai depender de como cada um de nós também está conectado com o seu eu superior, com a sua essência divina, de que forma nós estamos contribuindo para o nosso planeta, de que forma nós estamos contribuindo para o nosso crescimento. Tudo vai depender, né? De como nós estamos sendo impactados e como nós estamos impactando também a nossa família, a nossa casa, a nossa sociedade, no nosso trabalho. Então, os valores serão, sim, desafiados. Todos nós estamos sendo já, né? E seremos ainda mais desafiados. Eu vejo que Plutão é um planeta que muitas pessoas têm medo, né? Tanto quanto Saturno, mas ele vem aí nos trazer a consciência. Dentro da astrologia, Plutão é o Hades, né? É o Deus do inferno, mas é porque justamente ele traz aquilo que estava lá embaixo para trazer à tona e fazer com que a gente realmente cresça. Não tem como não crescer no trânsito de Plutão. Então, eu acho que é isso que a nossa sociedade está esperando. É isso que vem pela frente e vem de diversas formas. e eu acho que a gente tem agora a missão a partir deste conhecimento, né? A missão de se transformar cada vez mais internamente, de buscar momentos de paz interior, fazer muita oração por nós, pela nossa família, pelo nosso planeta. Usar muito o Ho'oponopono para limpar memórias do passado, transmutar coisas do passado para que a gente possa alcançar níveis mais altos, níveis superiores de consciência e também interagir neste contexto todo de uma forma mais humana, mais espiritualizada, com uma frequência mais alta. Acredito também, acredito fortemente nisso que eu vou falar, de que nós estamos passando por um momento em que dimensões estão sendo definidas, dimensões de evolução espiritual. E a partir dos próximos anos, essas dimensões vão se separar. Então, nós vamos ir para dimensões onde nós estaremos vibrando, tanto para um lado quanto para o outro, né? Então, é importante a gente manter o foco, manter a nossa frequência, a nossa vibração dentro daquilo que nós acreditamos ser divino, dentro daquilo que nós acreditamos ser verdadeiro. Evitar ao máximo conflitos, brigas, evitar ao máximo agir de forma negativa, com pensamentos negativos. Então, a gente se portando, né? Numa frequência mais alta, a gente consegue acessar dimensões com frequências mais altas, onde não existe tantas questões que hoje a gente vê no planeta, né? de violência, de traições e essas coisas todas. Então, a gente vai poder escolher níveis mais altos de consciência. E quando a gente fala, ah, estamos entrando na quinta dimensão. Sim, nós temos acesso a projetos de quinta dimensão. Nós temos acesso hoje a interagir com seres de outras dimensões. E eu acredito que por um tempo ainda nós teremos condições de fazer esse caminho. Mas vai chegar um momento em que nós vamos ter que escolher, né? De que lado estamos. Na Bíblia diz, não podemos servir a dois senhores. Então, qual é o senhor que nós vamos servir? Se é a luz ou a não-luz? A gente vai precisar fazer essa escolha. A gente não pode ser só um pouco bom ou um pouco mal. A gente precisa resolver, né? De que lado estamos para que a gente possa seguir em frente dentro dessa energia que é a energia de Plutão, né? Do Hades. Então, dizem que no inferno não existe porta, né? O que nos prende no inferno é a nossa consciência. Então, qual é a consciência que a gente vai seguir a partir do que se apresenta agora na era de Aquário? Eu acho que é um momento histórico. É um momento de muitas oportunidades. É um momento de muito crescimento. E quando um segura na mão do outro, quando um ajuda o outro, quando um se preocupa também com o outro e ao mesmo tempo se preocupa em crescer internamente, essa pessoa está no melhor caminho possível. Então, quando a gente pensa no que vem pela frente, quando a gente pensa nessa entrada da nova era, a gente se conecta com Deus, se conecta com o San Germain, com o que é o grande ser desta nova era, o amado Arcanjo Miguel. Busca força, né? Busca energia de cura, busca sabedoria dentro disso, pede, né? Porque quando a gente não consegue conectar, a gente pede ajuda, né? Então, se concentra, pede ajuda, faz mantra, faz o ponopono, faz uma constelação familiar, faz uma mesa radiônica, faz uma apometria, faz um EFT. A gente faz coisas, faz movimentos, faz um banho de descarga, faz movimentos para a gente se conectar com o alto, né? E eu acho que esse é o grande objetivo agora para quem quer se manter equilibrado dentro de tudo que vem pela frente. O que vem pela frente, Márcia? Não tem como a Márcia dizer, não tem como ninguém dizer, porque isso é muito inesperado. Aquário é o planeta, é o signo do inesperado, inesperado, né? Ele é regido por Urano e Urano é explosivo, ele é inesperado, é completamente inesperado. Além de tudo isso, né? Dessa entrada, nós ainda estamos aí numa oposição de Plutão com Marte. Marte é o movimento, Marte é o fluxo contínuo, né? É a intensidade. Marte está dizendo que tem que ir, que tem que agir, que tem que fazer. Por isso também ele é conhecido como o deus da guerra, né? Então, essa oposição entre Plutão e Marte, que são dois planetas fortes que estão no signo de escorpião, eles estão, que são, desculpa, regentes de escorpião, os dois, né? São regentes de escorpião e tudo isso acontecendo ainda dentro do signo de escorpião faz com que essa energia de ação fique cada vez mais forte e mais intensa. Então, tudo isso está impactando nessa entrada do Plutão em Aquário. E vem coisas pela frente, vem movimentos pela frente e vem muitas, muitas oportunidades de crescimento e você tem que lembrar sempre que nós vivemos num universo de dualidade. E quando tem uma coisa que vem pra luz, tem uma coisa que vem pra não luz. e quando vem uma energia de não luz, vem uma energia muito forte de luz. Então, vamos nos conectar com quem, né? Qual é o lado que você vai escolher estar? Aí tá a chave de sair da história toda, da negatividade. Então, a principal situação agora é a gente focar na luz, focar na energia do bem, focar na energia que nos sustenta aqui na Terra. Buscar a força de Arcanjo Miguel, San Germain, chama a Violeta, fazer muita oração, fazer muita proteção. Se sentiu que a tua energia tá ruim, faz um banho de descarrego, toma um banho de sal grosso, de arruda, de alecrim, de louro, de boudo. Procura alguma energia pra fazer a transmutação dentro do teu corpo, da tua força, da tua frequência. Então, eu acredito que este é o ponto da gente trabalhar no próprio equilíbrio, tá? Então, vai ter coisas aí pela frente que a gente vai precisar de força, vai precisar de muita energia. Estaremos todos juntos aqui no nosso canal, né? Com muita força, muita determinação. Então, as palavras-chave agora, né? Pra essa entrada de Plutão e Aquário é transformação, tecnologia, cuidado com o próximo, cuidado com o seu eu superior, cuidado com o seu eu interno, a atenção com a coletividade. É aí o que vem pela frente, né? Só Deus sabe. Estaremos aqui todos juntos, né? Pra que a gente possa um suportar o outro, um ajudar o outro, um fluir junto com o outro e apoiar também dentro de tudo que tiver que estar para acontecer. Lembrando, né, que a pergunta que a gente sempre deve se fazer, né, é quem eu quero ser amanhã quando eu acordar, né? De que forma eu quero agir com o meu irmão amanhã quando eu acordar. De que forma eu quero me apresentar nesse planeta dentro desse grande espetáculo que é a vida. Então, a gente faz essa conexão com a gente mesmo, com o divino, pé de força, pé de orientação, que eu tenho certeza que a divindade vai nos guiar e vai nos levar para o melhor caminho. Então, esse era o recado que eu queria trazer sobre essa entrada de Plutão em Aquário. Ainda estamos aí com as inscrições abertas para o ciclo de ativação quântica na chama violeta. Dá tempo de fazer ainda. Aproveita essa oportunidade para te ficar com a tua vibração e com a tua frequência altíssima nos próximos meses. Essas ativações que estão sendo feitas são de muito poder, de muita força e te trazem o equilíbrio necessário para conseguir dar conta de tudo isso que está acontecendo aí, que não é pouco. Então, estão convidados aqui na descrição do vídeo. Tem as informações de como te inscrever para os nossos ciclos de ativação com a chama violeta. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Desculpa não respondi aqui o chat que eu estou fazendo num modo diferente hoje. Eu não sei como responder aqui o chat, mas logo, logo vou aprender a fazer isso. um grande abraço para vocês. Fica com Deus e nos veremos muito em breve.